Hoje eu vim aqui na emergência do APVIDA, do plano odontológico da Maíso Odonto e eu vou estar analisando como é que estão, como é que estão o atendimento relacionado a meios de prevenção, do modo preventivo contra a Covid-19. Vamos ver como é que a estrutura está se colocando e como é que são os modos operantes dos funcionários. Como sempre, o meu atendimento foi bem rápido. Aqui, no caso, na recepção, eu não encontrei nenhum álcool em gel disponível para os pacientes. Ou seja, quando eu estive aqui dentro, eu tive que perguntar para ela se eu deveria me pisar em minhas mãos ou álcool parecido. Era apenas sujeiro para que eu fosse no banheiro, mas dentro do consultório não encontrei disponível nem máscara e nem encontrei disponível álcool em gel. As cadeiras não estão de modo preventivo, né? E aí, aqui, eu encontrei um pouquinho de dificuldade, mas as médicas me passaram que o funcionamento padrão é esse. Quando eu entrei no consultório, tiraram uma foto minha, não sei para qual motivo, né? Porque eu tentei esclarecer. Eu vou botar para vocês aí o áudio. E após isso, fui direcionado para a cadeira, para ser atendido pela médica e lá ela fez todos os procedimentos. Ela me informou também que as luvas, os equipamentos deles já são totalmente esterilizados e por isso não tem nenhum risco de ter a bactéria do coronavírus. E é isso, eu espero ter ajudado vocês e desejo um ótimo dia. Não se esqueça de inscrever no canal, curtir o vídeo e compartilhar para quem esteja precisando. Valeu! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus